Novilã News, resumo de novelas Salve-se quem puder, capítulo 84 Zazinho resgata Alexia Bia desmaia ao dar de cara com a irmã Kira impede que Isaac entre no vestiário Janice ameaça denunciar Isaac se ele não deixar Bia em paz Bia desperta e se emociona ao ver que Kira está viva Edu descobre que Hermelinda é de Judas do Norte e avisa Dominique Tarantino conquista a medalha de ouro Alexia explica para Zezinho, Hermelinda e Luna Tudo o que aconteceu entre ela e Renzo Alexia tenta convencer Zezinho que o ama Hermelinda expulsa Alexia de casa Marlene revela a Mário que Helena está procurando por ele Helena confessa a Úrsula que nunca amou Hugo Mas é grata por tudo o que ele fez por ela Mário vai a um empório e grita pelo nome de Helena A movimentação no espaço chama a atenção de Helena Que paralisa ao constatar que Mário está vivo Mário está procurando por ele 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 Mário está procurando por ele